Se multiplicarmos o número n por 3 quartos e dividirmos o resultado por 3 quintos, podemos afirmar que n foi multiplicado, dividido, o que aconteceu com o valor de n? E aí é só a gente reescrever o que ele disse aí. Se multiplicarmos n por 3 quartos, ou seja, vou pegar o n e vou multiplicar por 3 quartos, certo? E dividimos o resultado, ou seja, esse resultado aqui, eu vou dividir por 3 quintos. Podemos afirmar que n foi, e aí a gente vai fazer essa conta, né? A gente tem aí divisão de frações. Então a gente tem, posso até reescrever primeiro, né? 3n sobre 4 igual a 3 quintos. Divisão de frações, como é que vai ficar? Vou escrever aqui embaixo. Repito a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda. Posso cortar 3 em cima e 3 embaixo. Vou ficar aqui com 5 quartos de n. Então eu posso afirmar o que está acontecendo aqui com o n. Eu estou multiplicando o n por 5 quartos, que é a letra b de bola. Eu estou�� adopting o n... Eu estou com 5 quartos. Eu estou com 8 quartos, que é o rosto.